Gente, no vlog passado eu tinha comentado com vocês que eu tinha feito uma compra nessa online Esses são os itens, esse óleo aqui eu ganhei de brinde, eu ganhei dois E um eu dei pra minha mãe, que é óleo corporal E eu comprei tudo pra fazer o cronograma, eu já tenho algumas outras coisas aqui Mas daí eu já quis deixar tudo certinho, eu gosto de comprar a linha toda dos produtos, tá? Tipo, ah, essa aqui eu comprei toda, quer, quer, enfim E eu falei que ia fazer um unboxing talvez e tudo, mas eu não aguentei Eu estou fazendo uma etapa do cronograma agora, por isso que eu não estou aparecendo também Que é a umectação, que faz parte da nutrição E aí eu abri a caixa logo pra eu poder fazer a lavagem, né? Tirar o óleo do cabelo, tudo E eu quero usar essa máscara aqui, que é de abacate, que é pra nutrição Ela não tem nenhum outro item, tipo, não tem linha dela, é só a máscara Então eu abri a caixa pra eu poder usar ela agora, hoje, já vou testar E uma coisa que eu falei que eu queria falar um pouquinho mais sobre essas coisas assim Mostrando pra vocês, vou fazer isso tanto aqui no vlog, como no Instagram por enquanto E aí conforme vocês forem reagindo, talvez eu traga alguns vídeos com a minha experiência Então, já deixa aqui nos comentários, tá? Ah, é verdade! Oi, você já tem que me usar o vlog de leitura Enfim, né? Vou começar Ai, tô muito animada, eu adoro comprar coisa pro meu cabelo E tem, mano, umas coisas muito cheirosas aqui Nossa, sério, cadê? Esse creme aqui que eu comprei pequenininho Tem grande também, tá? Mas eu comprei o pequeno, ele foi tipo 7 reais E ele é muito cheiroso Me arrependi de ter comprado o pequeno Mas enfim, esse shampoo e condicionador são muito cheirosos também Que é de reconstrução Eu já tenho a máscara E aí eu comprei o shampoo e o condicionador também Enfim, né? Vamos seguir a vida Bom dia, gente! Hoje já é quarta-feira E eu tô muito cansada Essa semana tá sendo muito puxada pra mim Eu tô com muita coisa pra fazer Tô fazendo umas coisas no meu trabalho Tô exigindo muito de mim Eu tô super sem aguentar Eu tô com muita dor Tô tipo, eu acordo já de saco cheio Então dá pra imaginar que eu não estou lendo É, porque os tempos que eu tenho pra descansar Eu literalmente descanso No caso eu morro, né? Porque eu durmo, capoto e ninguém sabe mais de eu falar Enfim É... Mãe é aniversário do canal De dois anos E eu tô ansiosa Tinha alguns planos Já deu tudo errado Então, assim Estou triste Talvez Mas, enfim, né? Espero que o que ficou Dê certo Mas, enfim Eu recebi ontem Dois pacotinhos Só que um dos pacotinhos eu vou abrir em vídeo E o outro eu vou abrir aqui agora Com vocês Um deles é da Amazon Então é uma compra que eu fiz Eu já sei Então eu não vou abrir com vocês Eu abri num vídeo separado E o outro eu recebi De... Então, eu acho que eu recebi da editora Porque foi um rapaz que entrou em contato comigo Em nome da autora do livro E... Eu já estou abrindo o contato Falando com vocês E aí ontem eu recebi Tudo legal Fui convidada a fazer a leitura E eu aceitei Achei interessante Ai, não consigo abrir Calma aí Tcham, 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 tcham Tcharam Cada um tem seu mundo Da Cristiane de Oliveira Lindo, olha Lombadinha simples Mas está perfeita Deixa eu ver a diagramação aqui Uma diagramação Tranquilinha Uma lida aqui na sinopsezinha Que tem atrás do livro Basicamente, esse livro aqui Vai contar pra gente A história da Sofia Que é uma estudante de jornalismo Que vai visitar o primo dela Numa clínica psiquiátrica E a vida dela vira do avesso Ela conhece pessoas E enfim Por enquanto é isso Que eu sei Não vou investigar muito Pra eu poder ler logo E trazer a resenha pra vocês Então... Por enquanto é isso Sigo sem ler Não sei se eu comentei aqui com vocês Mas o livro que ganhou O... Você decide desse mês Foi quarto de despejo Então eu deveria estar lendo ele Ele inclusive está na minha bolsa Indo comigo pra cima e pra baixo Mas... Não estou lendo, né? É a vida que está pegando pesado comigo Bom dia, meus amores Hoje é o aniversário do Livre de Inns E eu estou muito feliz Já corri horrores Eu estou aqui na bancada da cozinha Estava tomando café E... Correndo com o vídeo que sai hoje Lá do canal Que é só um vídeo de agradecimento Mas eu precisava subir ele Obviamente E subir todo o novo layout do canal Porque ontem eu cheguei cedo Eu pensei que eu ia chegar depois da meia-noite Aí chegando meia-noite Eu já subia tudo E aí não tinha importância Se essas pessoas vissem Porque já seria o dia seguinte Mas aí eu cheguei tipo Dez horas Aí eu... Não vou ficar acordando até meia-noite Aí eu dormi E aí eu acordei E saí correndo pra fazer isso Então, gente O canal está de cara nova Quem já viu o vídeo percebeu Quem já passou aqui Depois disso percebeu Se você não percebeu Dá uma olhadinha E me diz nos comentários Aqui o que você acha Nos comentários dos vídeos Ou nos comentários Na descrição dos vídeos Agora vai ter sempre embaixo O contato Da pessoa que fez pra mim Que é a Gi E lá tem o portfólio dela Tem Whatsapp E-mail Tem tudo Então, assim Vamos lá ver E dar biscoito pra ela Então, gente Vou correr Porque já está quase na hora Deu sair pra trabalhar Falando tipo Seis minutos pra eu sair É isso Então só queria agradecer de novo Ai, estou muito feliz Meu Deus do céu Oi, gente Duas coisas Ainda é sexta-feira Mas não é uma das coisas Eu troquei de celular Então, pra mim Vocês vão perceber uma diferença Nos vídeos Então, esse aqui Está sendo o primeiro take Que eu estou fazendo Com o novo celular E eu espero que isso seja positivo Tanto pra qualidade de vídeo Do vlog Como também pra eu poder voltar A postar stories em vídeo Porque o meu celular antigo Ele... O áudio dele nos stories Era muito baixo Até de fone Era péssimo E aí... Enfim, né Agora eu troquei Espero que melhore E... Eu comprei Uma... Lembra que eu falei Que eu tinha comprado Umas coisinhas Mostrando, enfim É tipo um letreiro Que vem com as letrinhas Pra você, né Você tem que arrancar daqui E aí você vai montando a frase Bonitinho Eu amo isso Eu acho muito fofo A única decepção é que Eu comprei no Mercado Livre E tinha solicitado o branco Que no caso é o branco aqui E a borda preta E aí como vocês podem ver Na minha mão Veio errado Foi solicitado a devolução E... É mó treta Tem que ir no correio E aí sinceramente Sem paciência Então vai ficar aqui mesmo Tá tudo certo E é isso Mas já deixei claro A avaliação do meu negócio aqui Fiquei chateada Porque chegou rápido E o produto parece ser ok Tipo, bom Dentro do que eu esperava Só que Não tem Não veio da cor certa Enfim É isso E eu tinha perguntado Em outro vendedor Acabei me perguntando Nesse Se tinha O negocinho De você colocar Tipo, em pé Como se fosse um porta-retrato E o outro vendedor Disse que tinha Eu esqueci de perguntar pra esse E desse aqui não tem É tipo, pra você terminar Na parede E a minha intenção É deixar em cima De escrivaninha E etc Enfim Mas aí eu consigo Deixar tipo Encostadinho na parede Ainda assim Tá lá Dá também pra qualquer coisa Eu ver se eu consigo Arrumar de colocar Um negócio Pra apoiar Mas enfim Mais pra frente Agora não é a prioridade Isso Só queria mostrar pra vocês Isso Porque eu fiquei bem animada Quando eu vi que chegou Só chegou errado Não é uma grande pena Eu vou até levar Na nota de sal Se tem que Porque a gente tá aqui Mas enfim É isso Sábado de 16 Mais tarde Eu vou ter que sair Agora são Acho que 10 e meia Mais ou menos E eu estou Não fazendo O café da manhã Fiquei com vontade De comer ovos mexidos E aí eu vou preparar Aquela Uma super receita Gourmet E Esqueci Hoje eu preciso gravar Eu queria gravar Pelo menos dois vídeos Um é um unboxing Na verdade Provavelmente três Porque tem dois unboxings Mas não sei se eu gravo O outro unboxing Mas enfim Pelo menos dois vídeos Que é um unboxing De uma comprinha Que eu fiz na Amazon E por quê? Porque tem um livro Que eu não vou falar Qualquer Que eu quero ler logo Por um motivo Que eu não posso falar Porque isso não Talvez vocês descubram Mas enfim E aí Estava dentro E aí eu preciso abrir a caixa Para fazer bem a livro E ler né E aí o outro É uma resenha Que é de parceria E gente Estou muito animada Que inclusive é a resenha De quando ela desaparecer Que gente Estou muito animada E aí eu quero gravar Essa resenha Para já sair agora Nessa semana Então na mesma semana Desse vlog Seria o plano Se não sair Sabendo se der Mas eu acho Que vai dar certo sim Se não for hoje A resenha Eu gravo em outro dia Da semana Mas o unboxing Eu preciso que seja hoje Para eu já começar Essa leitura logo Enfim é isso Por enquanto Vou comer E eu provavelmente Vou aparecer depois Para encerrar o vlog Porque eu já vou sair Mais tarde Então né Enfim Aí amanhã Eu já preparo isso aqui Para ser pontada Na segunda E começo o outro Beleza? Eu nem lembro Se esse vlog aqui Tem muita coisa Mas enfim Eu sei que eu não li nada Mas enfim né Então gente Agora eu vou tomar banho Eu preciso urgentemente Lavar meu cabelo Eu só lavei De uma vez Essa semana Eu fiz nutrição Só que eu fiz errado Não errado A nutrição Mas tipo Eu tava seguindo o cronograma E aí eu deveria ter feito Nutrição no fim de semana Que foi o que eu fiz E aí na terça Ou segunda Acho que foi segunda Hidratação É Hidratação na segunda E aí eu fiz nutrição de novo Não sei porquê Mas enfim Aí hoje eu estou Vou fazer hidratação Acho que eu vou recomeçar O cronograma né E aí eu recomeço Com a hidratação Vou usar a linha de babosa Que eu já tinha mostrado Para vocês Não Não mostrei nada Esquece Mas enfim Como eu falei Que eu ia compartilhar um pouquinho Eu vou usar essa linha aqui E depois eu mostro para vocês O resultado Essa linha eu tenho Ela tem shampoo Condicionador Máscara De hidratação E que eu ia ir para pentear Não tem ativador de caixas O que é uma pena Porque eu sou apaixonada Em ativador de caixas Mas vamos ver o que eu vou fazer aqui Delícia Enfim Aí depois eu mostro para vocês O resultado E aí depois Eu vou encerrar o vlog Nesta hora que eu vou mostrar para vocês O resultado Porque eu vou precisar gravar Aqueles vídeos que eu falei Porque o que a Giovana fez Tomou café e foi deitar Fiquei deitada Não tinha nada para fazer Enfim Vamos lá Bom gente Finalizei o meu cabelo Só com creme de pentear mesmo Vou observar como é que ele vai ficar Quando ele secar Porque eu não seco com secador Só naturalmente Porque eu não gosto de secador E aí eu vou deixar secar qualquer coisa Se ele ficar duro Porque normalmente Quando passa creme de pentear Ele fica mais durinho Aí eu passo um óleo Vegetal nele Para dar uma quebrada E não tirar tanto o efeito Assim dos produtos que eu usei Para eu poder ter uma opinião Mais concreta Eu gostei bastante A linha é bem cheirosa E enfim Estou achando meu cabelo Bem hidratado mesmo Bem maciozinho Vamos ver como secar E gente Estou na decisão Eu não vou gravar o unboxing hoje não Eu estou Muito no clima Da festa Da festa Enfim Do encontro Do lugar que eu vou Que é Como se fosse uma festa Vai E aí eu estou muito animada Não estou conseguindo Tipo Ai Vou sentar Vou gravar Eu queria muito começar a ler o livro Hoje Mas também não iria começar hoje Eu sei Então o que eu vou fazer Vou deixar para gravar amanhã Ou segunda Enfim Esses dias eu estou em casa Então eu vou conseguir ler na semana Vou até fazer um testivão Para eu ler ele E o que eu recebi O primeiro que eu recebi Da Faro Porque eu pedi dois E eles mandaram um primeiro Depois eu vou mandar o outro Não sei se eu faço dois unboxing Separados deles Mas enfim Eu vou pensar Enfim gente Mas mesmo assim Eu vou encerrar o vlog aqui Porque aí Como eu falei mais tarde Eu vou sair Tudo não sei o que Mas é isso então Espero que no próximo vlog Tenham leituras E muitos mais mimos Tem bastante coisa chegando Que eu comprei no mercado livre Eita Enfim gente É isso Espero que vocês tenham gostado Comendem aqui também O que vocês acharam Dessa pincelada Que eu dei sobre cabelo Tá bom? Quero muito saber Se eu continuo Enfim Também estou postando Algumas coisas no stories Mas não tanto falando Mostrando Mas tipo Foto dos produtos Que eu estou usando Foto do cabelo finalizado E depois vou postar A foto dele seco também No stories No feed Ainda não postei nada Desse Desse gênero Então é isso Acho que eu já falei Não lembro Curte esse vídeo aqui Se você gostou Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos Porque tem bastante coisa legal chegando E é isso Nos vemos no próximo vídeo Então um beijo E tchau tchau E tchau